Ok Não tem jogos? Ah, opa, isso é o problema de qualquer gamer man Nunca temos jogos Nunca temos nada para jogar Esse é o meu problema Ora bem, idioma Pobre? Porquê que o... Porquê que o idioma é pobre, pá? Por... Está bem, pronto Gosto que isto ainda está em russo Não, isto parece que está bom Está bom, vamos iniciar Vamos iniciar, novo jogo Yes, novo jogo Isto não é fruto, é vegetais Não sei se é a mesma coisa Isto funciona da mesma forma Grims Ou não? Música 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 Isto é uma história muito complexa Música Ou Neo amanhã Amanhã podíamos ir Neo, acho Música 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 Garrotado é um lançador de foguetes vivo, você pode usar a sua habilidade de cabicázia para alcançar inimigos distantes É só mirar no inimigo e mandar bala, sigam Escolha o seu time, orçamento de missão 600-600 Vamos levar 3, se é 600 podemos levar estas 3 vezes O membro mais universal da equipe Ele não tem fraquezas, ele é forte e rápido A explosão kamikaze é muito completa Ele define um alvo e destrói o inimigo com um ataque de foguete Acho que a música é muito alta não é? Não trabalhas quinta? Podemos jogar alguma coisa amanhã acho eu Vamos jogar Leon Vê se avanças um bocado Aqui é uma missão que te preparará para uma guerra real Hoje nós vamos testar as suas habilidades de defesa Vamos ver como você lidar com atrasar uma granada E o mais importante, nós vamos ver se você está pronto para o sacrifício Estou pronto para o sacrifício Se você provar a sua palavra Você se tornará um novo membro de vegetais de kamikaze Aqueles que não se faz para a ilha da ilha Podem voltar para a mamãe Entendeu? Sim senhor Que vegetal era aquele? Escolha um vegetal Vou escolher o... Esses são todos os três iguais Ok estou aqui Isto jogo é de jogar com o comando ou é de jogar... Não isto deve ser de comando Espera ai Vamos experimentar já agora Actually... Actually ai dá para... Ok dá para jogar de comando, ok vamos jogar de comando Não A cenoura disfarçada de pimenta é Steve Steve é um treinador que imitará o comportamento de nossos inimigos em campo Steve, ok Vamos embora, vamos embora, vamos embora É o Steve, é o Steve Shhhhh Temos de passar o Steve... Steve... Passa-te ao fresco Steve Steve!!! Rrrrrr... n fatty Caralho... Ricardo o gostou... Que gostou... Mientras estamos a chegarmos lá Ricardo Muito bem Ricardo Ricardo Serra22 regressou ao Sorrow-Club Bem vindo de volta Já vamos em dezasseis meses Estou a reparar, há as notificações, assim, ligado, limite, assim chega, assim acho que deve estar melhor, oh caraco já passei, já passei, já passei, RB, ai o RB para correr, ai isto é para correr, ok, ok, confira a próxima não sei das quantas, estava difícil, mas conselho, Conseguimos, conseguimos, juntos conseguimos, aula de arremesso de granada, destrua todos os 3 bonecos de palha inimigos jogando granadas, aula de arremesso de granada, os 3 bonecos de palha, como é que eu lanço, estão aqui as granadas, ok, 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 Aqui, usar, granadas, granada explosivo, elas são perfeitas para eliminar inimigos que estão sozinhos ou até mesmo grupos inteiros, estou-me cuidado para não torná-la muito perto de você, a granada não distingue amigos e inimigos, ok, Sério, como é que se pega nas granadas, assim, ok, temos granadas, granadas e agora, a granada, ok, granato, granato, easy, easy, com licença, com licença, deixem passar, deixem passar o, Quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, sou eu, Tesouros valiosos, lembre-se que você pode encontrar muitos tesouros nos territórios inimigos, vale a pena procurá-los em vários cantos e locais, difícil acesse, pois terão benefícios na avaliação final da missão, muito bem, sim senhor, Confira a próxima lousa, próxima lousa, porquê que se chama lousa, tesouros valiosos, é isso, é verdade, bariga, puxe a alavanca para baixo, se você morrer, outro vegetal começará a sua missão nesse ponto, você ganha uma granada e aumenta as chances de sucesso da sua missão, sim senhor, como é que eu puxo a alavanca? Ok, checkpoint, não é, vamos, vamos, abre o caminho usando explosões kamikaze, obstáculos piscando em vermelho, este é um sinal de que ele só pode ser destruído com uma poderosa explosão kamikaze, oh shit, tu não me digas que, abre o caminho, oi? O que? Caradinho, espada, parte do ouvido, agora, um ataque kamikaze que elimina obstáculos e inimigos, mas tomo cuidado de fazer isso, gostar da sua vida, Adeus, muito cruel Foi um prazer de servir Tão! Tão fudo! Hello? Hello? Ahm... Ok, tinha que ligar no botão Nunca será esquecido Nunca será esquecido este carretado De colhão vegetal, então vamos com o próximo carretado Isto é ele Ora, pega aí numa granada Isso Vamo lá carretado, segui a missão Vai para onde? Cabeça de cenoura Eu vou te levar comigo Vais ficar bem Vais ficar bem amigo Vais ficar bem Vais ficar bem Como é que é sorra ou sou cabeça de batata? Cabeça de cenoura Faz sabor ou alchura? Como é que estás? Eu vou te salvar amigo Eu vou te levar Tu vais ficar bem Tu vais ficar bem Eu vou te levar comigo Lá amigos Ele sacrificou-se por nós Mas conseguimos Eu vou ver Conseguimos 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 Virais vegetariano? Estou numa missão onde tenho que sacrificar vegetais Bruna Eu não sei Podes considerar isso Ser vegetariano Quando se falei de era nesse Ya Estava um bocado Esse homem não estava com a cabeça para a guerra Não, 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 não Toca em qualquer botão para continuar Estou a clicar nos botões todos, meu Estou a clicar nos botões todos Ok, cliquei no rato Hum Nova missão disponível Ok Como é que isto funciona então? Vamos lá ver Isto temos aqui uma missão Ok Pocket Rocket Island Agora é que começam as missões a sério, meu Através das fortificações resolvo a quebra-cabeça E destrua o lançador de foguetes escondido atrás delas Easy Vamos lá Eu tenho que, eu tenho que Quando me pedo para tocar em qualquer botão Eles não contam o Não contam o Não contam o comando Ora, temos mil 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 barica Temos mil Um, dois, três, quatro, cinco Iniciarem Carrotados Não sei porque é que eles chamam carotados, men São cenouras Bem-vindos ao batalão de foguetes de Kamikaze Você está vegetando toda a vida por este momento especial Estamos indo para Pocket Rocket Island Uma das muitas pomodoro de residências A sua tarefa é destruir o rocete escondido pela estatua deste tomate Esta missão é uma missão de mestre De engenheiros totalitários Sim Temos que destruí-lo antes de nos destruir E uma outra coisa Não esqueça de dizer as suas orações, meninas Entendido? Senhor, sim, senhor Ora, vamos escolher uma Let's go Encontre uma maneira de atravessar a fortificação Vai ser easy, vai ser easy Vamos lá infiltrar-nos aqui na base inimiga Nível de perigo 6 de 10 Tropas corpo a corpo Quando o soldado corpo a corpo notar você Ele irá te perseguir até você morrer Ou conseguir-se esconder com excesso na vista dele Ok, ok, onde é que ele está? Está ali É uma ninja É uma ninja Não posso passar por aqui Não tenho nada E que soldado é que vem para aqui sem missões, pá Eu tenho que deitar isto abaixo, não é? Isto tem que cair por cima dele Quase de certeza, não é? Deve ter aqui, deve ter aqui alguma coisa Deve ter aqui alguma coisa para dar cabo dele, digo eu, não? Oh Hello Não temos aqui nada para atirar-lhe Aqui foi onde eu atirrei Não, aqui não foi onde eu atirrei Ok, menos uma cenoura O que é que serve daquela cenoura, não é? Encontro uma maneira de atravessar por ti Pois... Encontro uma maneira, está bem Tem ali qualquer coisa, peraí Tem ali qualquer coisa que eu estou a ver, peraí Eu estou a ver ali qualquer coisa O que é isto? Ídolo antigo? Hmm, isto era um extra Isto era um extra, mas... Não era bem o que eu precisava Ok Peraí, será que eu tenho que o distrair e ele vir a correr atrás de mim? Não, aqui não é Olha aqui mais uma... Ahm... Ceninha Que eu não chego lá, peraí não? Não chegas lá? És pequenino Então vou ter que o distrair, peraí Especialmente Oh, 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 oh... Não me apaguei alto Parece que eu tenho que o distrair, tipo O que é que queres? O que é que queres? Não 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 não! O que é que queres? O que é que queres? E agora? Vamos ver daqui buscar... E estas mesas? E estas mesas? Ora como é que eu vou... Será que eu tenho que me suicidar? Ah e provavelmente é isto meu Provavelmente era isto Provavelmente era isto Não destruí a cerca Não destruí a cerca Porquê que eu não destruí a cerca? Não, meu amigo Ah, tenho que destruir deste lado aqui também Adeus Adeus mundo Exploda? Isso Ok Não há problema Não há problema Anda comigo Anda comigo Que eu vou precisar de ti eventualmente Use a alavanca para configurar a ponte Uma arma explosiva extremamente eficaz contra unidades de infantaria Você pode instalá-la nos próximos a você Depois de usá-la, ela mudará de cor e se abrirá para que os inimigos possam pisar nela mais facilmente Ok Isto explodem? O que é que eu aqui? Granadas? Não há problema O que é que eu plantei esta mina? O que é que eu plantei esta mina? Como isso? Será? Ou o que é que eu... Não, 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 não Ataque! Mas é a tua vida, deixa-me em paz, meu. Obrigado. E não vai pela mina, eu não acredito nisto. Olha. Ainda vai assobiar, meu. Dá aqui. Pronto. Aquela-se a brincadeira. Dá para ativar isto outra vez? Não. Não dá para ativar isto uma vez. Não dá para desativar esta mina? Então não toques nela. O que é isto aqui? Como é que... Como é que eu uso isto? Não uso. Encontro uma maneira de atravessar a fortificação. É isto? Era isto? Nível de perigo, 0 de 10. Miseráveis e inteligentes, eles são responsáveis por toda a maquinaria inimiga. Eles não são perigosos em si, mas podem ser um pouco irritantes. Sim, irritantes. O que é que foi? Ele é só irritante, então? O que é que foi aí? É pá, realmente era de ser muito irritante, meu. É pá. Está quieto, men. Deixa-me em paz. É pá, mas... É. Eles não passam aqui pai não? Eles não passam aqui Eles não passam aqui Eles não passam aqui Eles não passam aqui Isso quer dizer Que eu posso Passar aqui Ninguém me viu Passar aqui por trás Tem ali qualquer coisa Tem qualquer coisa deste lado aqui pá Oh shit 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 Oh 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 Ninguém me vê Ninguém me vê aqui Ai que chatos men Epá Deixa-me em paz Vou até tirar lá abaixo Ok Resultou Vai lá abaixo Obrigado Obrigado Aqui não temos nada Será que eu consigo apogá-los todos? Vamos lá Andai Com licença Obrigado Peraí eu posso? Já sei Peraí Já sei Peraí Watch this Easy Easy Jesus Que Tais agonizantes Será que eu tenho que matá-los todos? O que é isto aqui? O que é isto aqui? É uma estátua? O que é isto aqui? É uma estátua? Tais todos Vindo aqui todos Isso vinde 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 lindinho Vinde aqui Só? Não nos matou todos? Como assim? Tais aqui Mas tem aqui mais Tem aqui mais minas Tem aqui mais minas Aqui mais minas Aqui mais minas Mas aqui anda Vem buscar mais minas Um momento Um momento Um momento Um momento Perfeito Será que eu precisava deles aqui para alguma coisa? Eu acho que não Não, tenho que empurrar Aqui? Ok Não, 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 não Espera aqui Não? Espera aí Ah, isto é um puzzle Ok, isto é um puzzle Easy puzzles Oh Estou lançador de foguetes Oh Niddy Ah ok, está aí É que os meus alertas estão assim um bocado lentos Estão um bocado lentos Estão lindos Me chamo, muito obrigado pela raid Como é que estamos? Pois terminaste cedo caramba Pois terminaste cedo Preparou tudo Né Edshan Rei Doussoro Club Com 19 pessoas lindas Obrigado Nidshan Obrigado Tassu foi passado 5 anos A raid é logo A raid também estava a demorar um bocadinho a entrar Que eu ouvi Como é que é Dragon's Guardian? Como é que é Vani da Kitty? Assim comecei cedinho hoje Aí começaste cedo Ok Se correu bem a estrela Oh Ricardo deixa aí um SEO a Nidshan Eu estou a jogar um jogo assim um bocado Estranho Jogar um jogo um bocado estranho Com vegetais kamikaze O que é que eu tinha mesmo que fazer? Eu tinha que destruir isto não era? Eu tinha que destruir isto Eu basicamente o que tenho que fazer É Pronto é expulir comigo próprio em prol da missão Tudo bem Vani contigo Como é que estás? E é isto o jogo? É isto o jogo Ok mais uma missão feita Nova missão disponível ok Second mission Mas eu não vou desbloquear bonecos novos É que ainda estou sempre com os meus bonecos Estou sempre com os meus bonecos Estou sempre com os meus bonecos Sempre com os meus bonequinhos Ele é rápido e sorrateiro Sua marca registrada É o pulo duplo Principais fraquezas Não é muito forte A explosão A explosão kamikaze Pequenas minas verdes Esplodem com ele em sequência Ok Você solta pequenas minas verdes Que esplodem um após o outro Criando um efeito dominó explosivo Não vai melhorar as calças mesmo Ok Obrigado pelo follow Se bem vindo Vamos estar a jogar isto mais Cerca de 2, 3 quartos de hora máximo Depois que vamos jogar Vamos jogar GTA 3 à partida Vamos começar GTA 3 Obrigado pelo osso Flávio Obrigado pelo osso Eu estou a experimentar este jogo Porque ofereceram-me o jogo E gosto sempre de jogar uma horinha Uma horinha e pouco Para experimentar Mas está engraçadinho o jogo Lembram-me um bocado Metal Gear Solid Mas com vegetais e elementos kamikaze Ok, já não tenho mais orçamento Não tenho mais orçamento Ok Iniciar Ok, vocês cabitados Vocês sabem o que esclarece As mãos do inimigo É o G.M.O.I.L. Comunista Extractado das islas Da antiga arquipélago Eles construíram um ouro Que deslizam tudo Tudo que se envolve ao lado Nós temos que terminar isto Destruir o ato principal Vai fazer as ações hostiles Muito mais difíceis E vai fazer todos ouvir sobre nós É hora de fazer uma messa Eu estou com a sua mãe Já repararam É isso claro? Está ali uma cenoura A fumar o seu cigarro Na boa Não é nada Não é nada Com ela Ok Quem é o primeiro que vamos levar Vamos levar um clássico Vamos levar um clássico Para a missão Para começar Vestes-te uma louça Tiremos boa noite Obrigadinho Obrigadinho por apareceres Vani Muito obrigado Uma santa noite para ti Ok O que? O que é que eles estão a dizer? O Pinky hoje estão a falar da tua prima O que é que eles estão a falar da tua prima? O que é que eles estão a falar da tua prima? O que é que eles estão a falar da tua prima? Os dois são hoje Aqui até a possibilidade Quero du空 Você vai conseguirlungir ? Não aconteceu nada aqui Não aconteceu nada aqui No nível道o Meço de définita Agora o que é que eu posso fazer aqui? Não posso fazer nada E aqui não posso fazer nada Não posso… Não disseuras Não, 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 sem parar Vamos ter de chegar a ser pego Ele quer que venha a sair na hora de buscar a copia, onde é que é que você vai correr? Oh, cheat, cheat! Eles correm bem! Eles correm bem! Nooo! Nooo! Cat sonos of a bitch isso Ui que gajo estranho o meu, o que é isto? É uma ervilha? O que é que é isto o meu? Isto é o que? Uma ervilha? Eu tenho uma idéia com este. Com este eu tenho uma idéia. Não é nada. Não se passa nada aqui. Não se passa nada. Não se passa nada. Eu não preciso de matar estes gajos. Não, eu com este aqui não preciso de matar. É só infiltrar-me. Estou infiltrado. Eu tenho boeda de ervilhinhas pequeninas. Olha as ervilhinhas todas peladas a mim. Ok. 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 É, é, é assim. Check point. Check point. Como é que eu ativo o check point? Não me deixa ativar o check point? Estes muito baixo? Nem me deixa apanhar isto, olha. Isto supostamente eu consegui apanhar com o outro. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E depois não. Contrei um jogo chamado Drug Dealer Simulator. Oh pai. Oh vladi. Existe um jogo que se chama Kamikaze Veggie. E se por isso... Este ainda é uma criança. Epá. Será que eu tenho que abrir caminho para o outro? O outro é que pode avançar nas cenas? Olha tem ali uma malagueta. Então espera aí. Vou tentar matar estes aqui. Se fiz alguma coisa de jeito... Não reparem se fiz alguma coisa de jeito. Eu acho que não fiz nada de jeito. Use eletronos livres para eletificar engrenagens? Como assim? Isso minha dá para chegar atrás dos gajos? Estás a ver? E dar-lhes uma cacetada. Soldado muitas vezes você encontrará items pesados no campo de batalha que emanam um brilho branco Em muitos casos você poderá usá-los como um anti-paprika Basta empurrar o objeto pesado para cima do seu inimigo e esmagá-lo Ok mas eu já Já pois Vamos tentar levar este gajo até ao checkpoint A ver se dá Ele agora está a falar sozinho Esse PT é top não é? Isto devem ter metido no Google Translate já Só vou ler que pode ativar o checkpoint só Eles devem ter metido no Google Translate e foi no que deu O outro gajo é só para cenas especificas Não consigo subir isto O outro gajo é só para cenas especificas O principal acho que é este Eu vou aqui e precisava do gajo para meter ervilhas acho eu Não? Não? Ok Deixe experimentar isto Se calhar não foi a minha melhor jogada Espera aí Está quieto Está quieto brody Não vai se está quieto pai não Não vai se está quieto Já estás aqui? Estás-me a demorar a apontar Que caraco man... Quieto 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 Aqui... Não deu nada, meu! Olha! Vais levar a granada, meu! Vais levar a granada! Pipi! Que pipi! Pronto! Olha, aqui ele viu! Ele viu o que é que se passou ali! Estás com saudades dos últimos, Ricardo! Ah, isto deve ser para aqui, não? Espera aí! Venha isto! Deve ser para aqui! Ah! Venha! Pumba! Easy! Mau! Estamos a dar troco! Ah! Vamos! Vamos esperar aqui! Vai lá! Vai! 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 Que eu espero aqui por ti! Vamos! 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 Olha! Vamos! 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 Não 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 tá aqui ninguém Ok Isto é uma missão Isto é uma missão kamikaze Vai ser libertado Reeeeeeeeeey!!! Duas estrelas, só duas estrelas? Tristeza Não vai o que São Ricardo! Ele sacrificou-se em nome de cenourantes livres Eu não estou de ser venível. As minhas são uma ótima arma mas lembro... Está bem, sim senhora. Estou lembrado. Não me dá tempo de ler o globing, irmão. Fora da cause, camarada. Fora da greater cause. Ok, siga. Agora temos... Temos um novo? Ele só é feliz de verdade quando sente o sopro da morte. Um cérebro pequeno, mas uma bagagem enorme. Carl M12. Pegue sua mochila do destino e saia para uma jornada de última hora. Como assim? O que é que ele faz? É uma expulsão normal, acho eu. Ok, o Carl são quantos? Só gasto 50 nos Carl's? Então vou levar um Carl. O Carl é tipo um mini cenoura, não é? E aí são duas cenouras. Então vou levar dois mini cenouras. Vou levar um cenoura grande. Outra cenoura grande. E ainda posso levar outra cenoura grande. E um ervilha. Ok? Pronto, temos aqui uma equipa fantástica. Vamos lá. Vamos lá. Ago de um. O Carl. O Carl. O Carl. O Carl. O Carl. criaturas chamadas de humanos criaram uma barriga protetiva que bloqueia a entrada para a escala mas não se preocupe humanos não adoravam a uma espécie muito desenvolvida agora há três coisas que me fazem me feliz espalhão da guerra corpos rádos fúria joseph pomodoro é isso claro? brad pice brad pitt pano horrível estava à espera do que é? vamos com o carl M doce vamos com o carl M doce ui ele tem um tempo a contar ele tem tempo este gajo iniciou um mecanismo e este gajo não está tão antigo oh shit humm humm tem tempo o meu não dá a pegar nisto é não? não ATTACK esse gajo sabe falar manda alguma coisa que está a parar se juntar aos dois vou tentar vinte segundos ok o outro já explodiu como é que o outro morreu ok autodestrui-me 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 não sei mas não dá para empurrar isto e esmagar o gajo que está ali não já não há gajo ali o problema é que eu agora não há gajo ok não tenho que apontar para o com o com o verde com o verde ah não há não é atirar é clicar é clicar só ok está bem pronto olha uma mina espera aí vou explicar como é que isto se faz gente isto é assim tem alguém atrás de mim? não é que o símbolo atrás de mim parece que tem gajos atrás de mim isto é assim gente e que é bro e que é estou aqui olha aaaaaaaaaaah este gajo não corre nada meu este gajo não corre nada eu preciso de um carretado preciso de um carretado este gajo não corre nada exatamente o gajo queria que ele fugisse para cima da mina fica aqui nesta granada estou aqui onde? isso vamos a tirar ali uma granada àquele burro ok humm vou filtrar-me aqui nesta minha mãe o que? o que é que estes gajo estão para aí a dizer? eles vão dizer vodca 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 umba oh oh sh** aquele bem encorredador de mim eh tem aqui uma bola não tinha visto esta bola aqui Inicia um mecanismo misterioso na estátua da cabeça de macaco Estátua de cabeça de macaco Aquilo é a estátua da cabeça de macaco? Não está aqui ninguém Nível de perigo 7 de 10 Pimenta atiradora Quando os atiradores o virem eles tentarão se aproximar e depois derrubá-lo com as suas armas de foguetes geneticamente modificados Eles também são treinados em combate corpo a corpo então fico esperto com eles independentemente da distancia Yes Eu tenho que passar aqui Tenho que passar aqui Não, 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 peraí, peraí Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui Por aqui Temos A bola preta Temos dar aqui save Vamos Vamos a bola branca aqui Falta azul, azul deve estar lá dentro não? Não NOOOOO Vem Vem Vem, ao menos destruiu todos os dois não? Vem aqui uma granada caramba Os jackpots já estão sempre uma granada Cala-lhe Oh tem aqui mais Vamos morrer todos assim Eu tenho uma plantação de cenouras em casa deixa lá Ricardo me preocupes Como é que eu... Como é que... Dá para entrar aqui? Não Como é que eu entro aqui dentro? Não são seres humanos sobre vitais Ricardo Olha a bola a soltar aqui menino eu estava procurando Ah... são seres... Não me dá para chegar lá menino esquece porque eu estava do... Do outro boneco ou dá para ir por cima deste laser? Não deve dar para ir não Ataque! Não! Não! Não tenho mais de next desse! Já choveu! O gajo morreu porque foi contra... Vai logo! Eles espetam-se contra isto e falecem. Ok. Para mim está-se bem. Para mim está-se bem, não é? Não é a cena mais... Vamos baixo para a água que eu preciso de ti ali! Andam para aqui, vacino! Andam para aqui! Andam para aqui! Esse! Aí! Aí! Espera aí! Espera aí! Eu nem sei se o jogo deveria... Deveria ser para fazer isto, mas... Mas funcionou, é o que importa! O que importa é que funcionou, não é? Funcionou! É! Bolinha azul! Inicia um mecanismo misterioso na torre antiga! Torre antiga! Torre antiga! Onde é que é a torre antiga? É esta? Ou seria aquela torre onde estava aquela cena... Deve ser aquela torre onde tinhas aquela proteção? Não! Não! É ali! Ah não! É ali! É ali! Como é que eu vou para ali? Espera aí! Aqui! Estou para aqui! Estou para aqui! Estou para aqui! Estou para aqui! Uma bola amarela! Vou precisar disto! Quase de certeza! Quase de certeza! Vou precisar desta bola amarela! Oi! Oi! Ok! Uma bola rosa! Opa! 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 Ora! Vou continuar a subir! Deve ser aqui para cima! Digo eu! Espero eu! Opa! Hum! Onde é que se mete a bola rosa? Supostamente... NÃO! Era ali man! Que arrotada! Não podes falecer man! Anda embora! Não podes... Nem podes pensar em falecer man! Não vou precisar de... E a bola? Onde agora? Onde é que está a bola? E agora às vezes perdi a bola de sitio! Não! Ela foi parar aqui! Espera aí! Espera aí! É em cima! Atrás da entrada! Eu sei! Mas como é que... Não há um caminho mais fácil para ir para lá? Talhar por aqui? Espera aí! Ele não chega lá acima! Ele vai cair! Ele vai cair! Ele vai cair! Se eu for por aqui ele vai cair! Parkour sem medo! Isto não viste ao bocado o parkour? O que é que aconteceu? Ai 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 ai! Ok! Vamos voltar para trás! Obrigado! Vem lá acima! Onde é que era? Onde é que era o verde? É aqui! É aqui! Até que a esfera azul celeste! Inicia um bocadinho misterioso no topo da torre antiga! Yes! Easy! Vamos embora! Vamos embora cenoura! Oh! Nunca serás esquecida cenoura! Espero bem que este gajo consiga fazer! Espero bem que este gajo consiga fazer o que eu tinha que fazer! Eu já tenho 50 segundos vindo por cima meu! Ah! Ach! Run-a-a-a-mm hand! Bolo? Não! Onde é que foi parar a bola? A bola? Pode-se agora saltei direito a bola Está ali Está ali 20 segundos, 20 segundos Onde? A bola A bola Oh shit Não, minha vida não pode acabar assim Minha vida não pode acabar assim Não Não Nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono Bem O que eu tenho Ok eu sei poder isto agora decoro Vamos embora Vamos embora Zamordech O Carlem Doce é irrelevantemente 28 segundos Vou levar só um destes Ah eu não posso Só precisamos destes gajos Rocket kill Let's go Iniciar Só precisamos dos dos cenouras Soldiers, jokes are over We go to Skull Island Where the communists set up camp Epá ta calado meu Epá ta calado meu Epá ta calado men Epá eu não quero saber men Epá 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 Eem Esquece Mysterio Querer Em Em Vamo lá Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Easy Vambora Perfeito Hum, não tem aqui mais nada Repara-me nisto Ricardo, repara-me nisto Ok Para nisto Nunca vais te encontrar uma cenoura tão inteligente como esta O que é isto? O que é isto? Checkpoint Deixar uma granada Estás a ver como é que se faz Ricardo? Prendeste? Prendeste como é que se faz? Ora, deixa isto aqui Prendeste como é que agora não tenho nada para... Tem aqui este aqui, peraí Assim, para baixo Temos que levar isto para o outro lado para apanhar aquele ceninho extra Se conseguir Consigo, claro que consigo, pá Claro que consigo, anda lá Anda por aqui que é mais fácil Anda por aqui, empurra isso, pá Não Acho que ele não vai passar aqui Pois não Pois não, não passa Olha, aquilo também não é importante Peraí Gostava de apanhar aquilo, mas aquilo não é muito importante Ah bem, sem medo Estamos assim, assim Apoio, não era preciso vir aqui Não era preciso vir aqui, peraí Não, não, ok Onde é que estava a bolinha que me falta? A azul Onde é que era azul? Azul... Era aqui atrás? Não Era aqui, era aqui Azul Ok, está aqui E... E... Perfeito Eu precisava era de levar este coisinho aqui Mas este já não vai sair daqui Este já não vai sair daqui Agora tenho que ir ali para cima, ok? Ok Aqui, para aqui, solta aqui, toda coisa e tal Pega no amarelo Pega no amarelo Isso, anda Bora 1 2 2 2 2 3 2 3 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 14 15 15 15 16 16 21 22 24 23 24 25 Agora temos uma entrada Estou à caveira dos anciões Temos aqui um checkpoint Não sei para que é que serve este checkpoint Eu não vou precisar de subir aqui Vamos ativá-lo Não preciso de granadas Estou bem de granadas Por aqui Deixa por aqui Vamos agora matar aqui uns bandidos Ok Perfeito Ok Perfeito Eles nem sabem Nem sabem de onde é que levaram as granadas Não, 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 não Apaga 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 Desliga Apaga Eu não queria Para o streamer e para todos Muito obrigado de drop Mais uma missão feita Easy Easy Ok Ok Vamos fazer assim Vou tentar mais uma missão Está uma missão disponível Vamos tentar mais uma missão E vamos dar por Por Terminar Os nossos Kamikaze Agora onde é que era a missão? É aqui? É esta? Não Esta já fizemos Ou não? Não Acho que é mesmo esta H4 é esta Não, mas não tenho estrelas Então fiz Então fiz a 1, a 2, a 3 E tenho um para a 4 Preciso de 9 estrelas E tenho 8 Tenho 8 estrelas Ok Vamos a 2 A 2 era fácil não era? Vamos lá Que tristeza Pede-me logo 3 estrelas em todas Lá no inicio meu Não devia ser assim Devia te pedir Na primeira só tinha uma estrela Mas a primeira é o tutorial Não deve dar mais igual Esta é fácil não é? Olha Esta é assim Leve este Leve este Leve este Leve este Leve este Se for preciso Pronto Feito E vou ter que ouvir outra vez o Segure qualquer botão Para pular Ah é segurar Espera aí Ah é segurar Ok É dar ult Ok Vamos começar por levar O O Brad Pease ok? Vamos levar o Brad Pease primeiro Para limpar aqui tudo Vamos levar o Brad Pease para limpar isto O Brad Pease para limpar isto Você está O Brad Pease para limpar isto O Brad Pease é meu Não os meus amigos pimentos Os seus amigos pimentos já eram Tu és o próximo Usa eletrónicos para eletrificar engrenagens Sim senhora, um momento Por que é que me dá pontos para ter 3 estrelas? É matar gajos, não é? É apanhar pontos Eu não sei se perder os meus bonecos kamikazas Olha agora conseguiu ativar o checkpoint Também não sabes? Isto dá pontos acho eu, não dá? Isto dá pontos Deixa eu ver se temos aqui mais para apanhar Ok, aqui 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 GTA 3 está diferenciado Isto está diferenciado? Tu é que és diferenciador e andas aí ao drop E seguimos do GTA Só estou a experimentar este jogo Magnífico Ok Para de saltar man Obrigado Jogo magnífico Ok E depois vamos GTA Ainda para as perninhas dele pininhas a correr ali meu, coitado Ok, estamos a ir a dar alguma coisa para apanhar, acho que não Acho que não Este jogo com um gameplayzinho, um bocadinho mais robusto Com uns gráficos um bocadinho mais cartonescos e robustos Era nem ficar aí, era capaz de ser engraçado Ok, posso já lançar aqui os eletrones Ora Está Olha Felipe, se eu chego aqui e me ataca assim eu vou-me embora Eu ataquei-te Eu ataquei-te Eu ataquei-te o de drop Ok, já foi Está mais de bem diferenciado que anda... Ah, mas isso não é bom Usar alavanca para abrir... Ok, eu tenho que matar aqueles gajos meu Não quero matar aqueles gajos Espera aí, primeiramente tem ali uma cena em baixo que eu estou a ver ok Ok, temos de chegar ali Como é que vamos chegar ali? Como é que nós vamos chegar àquele lado? Como é que nós vamos chegar àquele lado, Ricardo? O Duto está sensível, Luís sim, está sensível Eu acho que já não vamos chegar àquele lado Não tem uma granada? Espera aí, por aí, tem que ter uma granada земeli nananono nananonon nononononononononononononononononononononononononononononononononononon ó mas o lado البás é para nunca mais se meterem comigo Obrigado até logo Ora bem eu queria ver se conseguia chegar aqui Mandaram-me ir trabalhar amanhã até às 22 Ih que pobre, que pobre de droga Trabalhar até às 22 quem é pobre mesmo Ok dá para chegar aqui sem Ok dá Deixa-te ao evento que vai haver em Viena Vai haver um evento em Viena? De que há? De profissionais que deitam a eletricidade abaixo? Ué não 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 Vais-te reunir com os teus colegas é? Mas eu no outro dia estive a A cortar a luz ali a ovelhinha mano Ela estava na sonita a cagar E eu pumba! Luz abaixo! Tá bem temos ali... Acho que o caminho é para ali não? Ainda me está a apontar para aqui Mas eu ali já não tenho que fazer nada achou? Mas... Tem que matar aqueles bandidos meu Tem que matar aqueles bandidos lá em baixo Como é que eu vou para ali? Como é que eu ia para ali mano? Eu... É que já joguei isto há 5 anos e joguei isto há bocado Eu quero esperar mais uma força do caralho para subir isto Ah tem ali uma ponte Ok Tem ali uma ponte Isto os mata mas eu vou levar isto comigo Ah tem ali granadas E até ali minas Espera ai Tem aqui minas Tem aqui minas Isto não os mata acho eu Espera ai Não isto não chega lá sequer Ok Vildrop vou te ensinar como é que se faz aqui ok Tu ainda nunca viste Depois eu até vais gostar da luz em tu aqui Ok está bem então tranquilo Eu vou te mostrar como é que se matam estes gajos ok Pegas nisto Faz isto assim Faz isto assim olha Espera ai queres ver Não vou ter que meter mais Vou ter que meter mais Vou buscar mais minas Espera ai Eles nem que não queiram vão explodir Percebes Eles nem que não queiram vão explodir Aliás eu não preciso a Eu não preciso disto mas eu tenho ali uma granada Tem aqui uma granada Espera ai Mas caso não funcione as minas eu uso a granada Eu sei que elas vão funcionar Eee aloo Easy Mar Mar Ok vamos lá Ok vamos lá Vamos lá ativar aqui os eletroins Umba Umba Ok 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 Acho que vamos conseguir isto sem querer sacrificar um homem ou Ricardo ou melhor um vegetal O que é que falta faltam aqui boias deste lado Isto há bocado estava mais fácil meu Porra, o moleque está sem força meu Andá aqui para cima Ok, falta um Falta um Não, não quero morrer Estou vivo Estou vivo Oh shit, esqueci-me que eu preciso de Oh Não vai dar para salvar este boneco Ricardo Nós temos sempre que sacrificar um para destruir isto Mas ele vai cumprir a sua missão sem ter que sacrificar os amigos Ele vai cumprir o seu propósito Vamos ervilha Despede-te Despede-te tudo o que deixaste para trás Chegou o teu momento de brilhar Literalmente vais brilhar Andá embora Aaaaaah Aaaaaah Ouça os berros Ainda vejo-se os berros Ainda vejo-se os berros Ok, já acabaram os berros Deixem-me lá ver Já que estamos aqui vamos ver como é É a quarta missão para nos deixarem fazer assim Onde é que estava o Dizias que queria fazer? Tutorial Era aaaaaah Zero Já só tenho uma estrela na zero Tem razão senhora Dá para ver quantos níveis aqui isto tem Deixa eu ver Hummm Carago Purei ali a montanha Ok Está viste Vamos voltar para trás Voltar para trás Sem pular montanhas Boas texturas Sim senhora Gosto das texturas Sim senhora Nota-se que Houve aqui Houve aqui preocupação Houve aqui preocupação em colocar algumas texturas Não é? Muito bem Acho que o Urtabela português perguntaram assim Ele nunca na vida vai para trás do mundo Não vale a pena estar a... Vamos a ver Vamos só ver o início da missão e... O principal álbum está escondido em algum lugar nesta ilha A investigação da antiga estátua do i5 Pode ajudar nesta missão Estes spoilers agora são muito valiosos E contribuirão para o orçamento de todas as missões Então tenta encontrar coisas valiosas Corra Yes sir Fantástico Ok, você vai bloqueando as coisas Consoando que... Tenes mais estrelas O que é isso aí? como o livro antigo está agora Pomodorov não seria tão cunhoso cruel e afetivo se não fosse para esses humanos nós estamos indo para a Ilha High Five onde esse velho devel tem colocado seu hermoso encontre o livro e destruí-lo para sempre estamos claro? vamos começar vamos começar com um cartão sabe como é que se chama a Ilha do High Five? tem ali uma mão a dar um High Five encontre uma maneira de atravessar a fortificação este jogo tem tipo uma música muito triste não é? alguém morto? alguém morto? oh olha ai mas se eles vierem aqui contra isto mas se eles vierem aqui contra isto ficou confuso ficou confuso olha 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 ficou confuso estás confuso não estás? oh 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 ok está bem pronto não me percebi muito bem mas ok ok tchau Calep Ok Anda aqui Anda aqui Anda Anda aqui Eu vou lhe dar com o raio do cubo na cabeça Cala-te Cala-te Ele não sabe o que ajudou aqui pelo amor de Deus Obrigado Como é que eu posso entrar aqui dentro Vai ter que sair daí amigo Vai ter que sair daí Porque vamos lá ver Eu quero entrar Percebido? Não é preciso fica aí Resolverá quebrar a cabeça dos cubos Hum Isto pelo amor a Deus Eu já descobri meu Acho que diz bosta Acho que diz bosta Porque vou precisar do vermelho ali Acho que diz bosta Ah, mas dá para empurrar isto? Espera aí Dá? Não? Já dá Ok, espera aí Espera aí Hum Hum Sais daqui Tu vais para aqui Ok Vais para aqui Vais para aqui Vais para aqui Ok E agora tirar estes burros todos daqui Está bem, está E agora? Ah ok, dá para dizer isto Ok Hum Sim Sim e Perfeito Entra no túmulo antigo Entra no túmulo antigo pelo portão No túmulo antigo Venha isto caramba Não me digas que Tu não me digas não consegues apanhar isso Tu não me digas também que vais fazer as neiras Oh shit Oh shit Oh shit 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 Não, não fizeram isto comigo meu Não fizeram isto comigo Não fizeram isto comigo Ok, menos que consegui apanhar isto Não Não Help Bem Adeus muito cruel Vamos lá Vamos lá Ok, vamos lá Ative o mecanismo... O misterioso mecanismo do dedo indicador Yes 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 Isto está um bocado torto mas Ok 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 Ative o misterioso mecanismo do dedo mindinho Yes very nice Espera ai Ok Tá Ative o mecanismo do dedo anular O dedo do meio Vamos aqui ao dedo do meio O dedo do meio é mais fodido O dedo do meio é mais fodido para ativar Mas por aqui Mas por aqui espera ai Oh shit Oh shit 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 O que é que se está a acontecer? Ele está a levantar o dedo do meio Deve ser uma visão espetacular lá de baixo Deve ser uma visão espetacular lá de baixo Será que dá para cair sem matar Será que dá para cair sem me matar? Provavelmente... Temos aqui uma cena perai Ok Ok Eu vou morrer num bom Não estou vivo estou vivo Como é que é baricador a tomar notas? Vamos Tu és irrelevante Não fazes nada mesmo Deixe-me ver Deixe-me ver aqui Ele vem atrás de mim não Olha o dedo do meio Olha o dedo do meio Ok saltamos aqui Vamos aqui Aqui E sempre a subir E Use o poder do antigo i5 Destrua o almanac do conhecimento secreto Destrua o almanac do conhecimento secreto Destrua o almanac do conhecimento secreto Como é que ele Oh isto é estúpido meu Ele nunca morria mano Ele nunca na vida morria Opa Nunca na vida morria com aquele saltinho meu Pelo amor de Deus Olha não vêm até atrás de mim meu Só tem que ninguém o ver pelas relas Olha não há aqui baixinho ninguém o ver Não não vás Não vás ok tenho que esperar aqui agora Opa 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 Como é que eu ativo isto? Tem que explodir isto? Acho que é explodir não é? Acho que é explodir não é? Estamos prontos? É? Beito Opa Feito.